Olha só para este detalhe raro e valioso nas moedas de 25 centavos do ano 2013. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico Quer colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês Detalhe raro na moeda de 25 centavos do ano 2013 da segunda família do real Essa é uma peça emitida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para a circulação comum aqui no nosso país E a sua tiragem foi uma tiragem de 360 milhões e 64 mil unidades Uma tiragem muito alta Por esse motivo o seu acesso no comércio do dia a dia é muito fácil E se sua moeda não apresentar nenhum tipo de defeito de fabricação O seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação Só que temos várias anomalias que apresentam nas moedas de 25 centavos do ano 2013 Que torna item muito colecionável para colecionadores amantes de defeito E você possa ser um contemplado em estar adquirindo essas peças em circulação O seu padrão de giro está no reverso moeda No reverso moeda ela é girada no eixo vertical de cima para baixo Você deixa a legenda sem tapos nessa posição Faz o giro nesse sentido Figura do Deodoro da Fonseca na sua peça Apresentar como essa minha Sua moeda é uma moeda comum Infelizmente a grande maioria das suas peças vai sair desse jeito Do anverso para o reverso Reverso eu como essa minha Sua peça é uma moeda normal Essa aqui não temos nenhum tipo de defeito de fabricação Temos aqui apenas um exemplo Para aqueles que estão iniciando Saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar Para todos vocês Temos aqui a moeda valiosa no vídeo de hoje 25 centavos data 2013 Essa peça é um item muito disputado pelos colecionadores nos dias atuais Porque ela apresenta item detalhe de fabricação Que faz com que essas peças sejam muito procuradas Temos aqui uma batida descentralizada Muito popular no meio numismático Como efeito boné Ambas as partes da peça não está acunhando Já na outra posição Ela não apresenta borda Como vocês podem observar detalhadamente Isso ocorreu porque o disco na hora de se encaixar Ele não ficou posicionado 100% Quando houve o choque do reverso E do anverso Parte da moeda ficou sem cunhar Formando esse lindo aspecto de meia lua E essa moeda aqui Ela tem o bordo serrilhado E a grande maioria desses efeitos Quando ocorre nas moedas do bordo serrilhado Ele fica totalmente liso Como essa minha peça Apresenta As moedas de 25 centavos da segunda família do real Têm um bordo serrilhado Dois efeitos Numa só peça Fazendo com que essa moeda Seja uma moeda Espetacular E o catálogo de moedas com erros atualizado 2022 Traz esse detalhe catalogado Irei apresentar para todos vocês O valor do catálogo E também o valor de mercado Para esta incrível moeda Temos como destaque A moeda de 25 centavos do ano 2021 Com efeito boné ou batida descentralizada E aqui temos várias datas De 1994 até o ano 2021 Você também pode estar encontrando Outras datas que não estão catalogadas E o seu valor comercial Está entre 150 até 250 reais Esse valor são para moedas circuladas Temos esse detalhe aqui Catalogado num valor significativo Mas observamos que Temos vários efeitos boné Nas moedas do plano real E o que dita o seu valor Ser mais considerado É o tamanho que ele apresentar Você pode estar encontrando ela No primeiro grau Como essa minha se encontra Segundo grau Uma proporção maior que essa minha E no terceiro grau Que é Parte da moeda Sem cunhar E até maior do que o terceiro grau Quarto grau E quinto grau E às vezes Encontramos somente Uma mordida E os demais do disco Estão sem cunhar E essas peças São muito disputadas Esse elemento Como a minha se encontra No primeiro grau O seu valor comercial Está entre 70 Até 150 reais Podendo ter uma variação Tanto para mais Quanto para menos É um valor significativo Se levar em consideração Que essa moeda No comércio do dia a dia Seu valor facial De 25 centavos Não vai alterar Em nenhum outro valor Qualquer quantia a mais Que você adquirir Nesta peça Já é um bom investimento E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos For lançados Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima